Olá pessoal, estamos aqui e vamos gravar mais um vídeo e hoje com uma participação bem especial do Bruno, seja bem vindo, e o Bruno é especialista em café da Nespresso, e hoje nós vamos gravar algumas receitinhas a primeira receita que nós vamos ensinar o pessoal lá de casa é a limonada de café isso, é uma receita fácil, é uma receita prática, qualquer visita que chegar na sua casa, na sua residência você vai fazer esse café bem rápido e é uma delícia, e é um café gelado também Dá aquela impressionada, né? Sim Bem, vamos lá, quais são os ingredientes? Pronto, para limonada de café a gente vai utilizar 300 ml de suco de limão, certo? É isso aqui Suco de limão, deixa eu colocar aqui Uma xícara de açúcar cristal, certo? Uma xícara cheia É, esse daqui eu utilizei mais ou menos uns 7 limões espremidos, para vocês terem uma noção de quanto é 300 ml, caso vocês não tenha um bolzinho com essa quantidade Ah, sim, sim A gente também vai utilizar rodelas de limão, isso daqui é para você dar uma enfeitada no seu café E o bacana dessa bebida é que ele fica com duas camadas, ele vai ficar com a camada embaixo da limonada e o café em cima, porque tem densidade diferente, você consegue utilizar isso Que lefeito, né? E também a gente vai utilizar dois expressos Já me perguntaram, Bruno, pode fazer com café coado? Vamos lá Poder, pode, mas não vai ficar tão marcante como o café expresso, porque ele realmente vai extrair todo o sumo do grão do café E também a gente vai utilizar gelo, bastante gelo, gelo à vontade, certo? Vamos lá? Certo Você precisa o quê? Agora jarra ali? Sim A água, né? A garra Então, pessoal de casa, vamos deixar aí na legenda todos os ingredientes, né? Para reproduzir em casa, ser mais fácil Quem não gravou Vai dar em média de 2 litros, certo? A gente vai utilizar 1 litro de 300, 1 litro de 200 Isso vai depender da sua limonada, gente Às vezes tem pessoal que não gosta de açúcar, prefere um pouco mais diluído, outros mais insumos Mas, de básico, todas essas medidas, certo? Então a gente vai começar, primeiro, pela água A gente já coloca um pouco A água já está gelada, né? Já está gelada Vamos completar com o suco do limão Aqui é o limão espremido, né? O limão espremido já Certo A gente vai colocar um pouquinho mais de água Sabe quantas pessoas? Você sabe, assim, em média? Umas 4, 5 pessoas Mas, geralmente, se você for servir em copo pequeno, você consegue servir mais de 10 pessoas tranquilo Certo, certíssimo Colocamos esse, a gente vai dar uma mexida Mexemos e agora a gente vai colocar o gelo Muito gelo, né? Muito gelo Gelo à vontade Gente, não tenha medo de colocar gelo Vai parecer que vai ficar muito aguado, mas não vai Coloquei uma quantidade razoável de gelo Até assim já está bonito, né? Na jarra E agora? Para a gente colocar o café A gente não colocava antes Porque ele fica com o aspecto de um caldo de cana Quando você for servir, é necessário mexer Mas, visualmente, se você quer dar uma entrada, por uma visita É bom você fazer isso antes A gente vai colocar o expresso São dois expressos de 40 ml Que a gente extraiu nessa máquina aqui, que é da Nespresso E esse é o café Caprizio Ele é um café de cereal Ele é um café também cítrico Então, ele vai muito combinar com o limão Bacana Vamos colocar devagarzinho Pode colocar em cima do gelo Olha o que é feito E colocamos a rodela de limão Olha, para falar a verdade, só assim na jarra já É uma bela apresentação Com chá da tarde, com entrada Se você quiser depois, é só mexer Aqui era para ficar a outra camada Mas isso aí depende da quantidade do suco e do gelo Você tem que ter um pouco mais de paciência Para fazer isso Mas, uma dica que eu dou é com uma colher Coloca o copinho, uma colher e vai descendo bem de leve Aos poucos Mas, como a gente quer misturar ele todo A gente vai fazer dessa maneira daqui Pronto A linha de uma rodada de café já está pronta Se você quiser servir no topo Aí você pode colocar ele Com as pedrinhas de gelo E uma rodelinha de limão por cima Pronto Vamos montar o copo Vamos lá O pessoal tem ideia também A limonada E ainda você pode completar com a rodelinha de limão O ducho Lindo Arrasou Bem pessoal, não sai daí Porque em breve tem outros vídeos Mais receitas com o Bruno Aproveita, se inscreve no canal e deixa aí o seu like Obrigada, até a próxima Tchau 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 Tchau